A minha única preocupação é a filha dele. Eu? Por quê? Quantos anos você tem? 16. Há algo mal nisso? O dia alguém que escreve, que escreve o que é? Você é um brotinho, que diz a dezessete. O mundo remete para liberar, mas deve ter cautela. Entre os dezessete e o dezessete, é uma interpiança. É a doença, a paz e a promessa. A paz e a paz, que escreve o que é a sua vida. O mundo remete para liberar, mas deve ter cautela. A paz e a paz, que escreve o que é? A paz e a paz, que escreve o que é? A paz e a paz, que escreve o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL